A Rede Vida em São José do Rio Preto recebeu a visita de alunos do quinto ano escolar. O grupo da escola Helene Munia, mantida pelo Instituto AMA, conheceu o trabalho de telejornalismo desenvolvido na sede do Canal da Família. Os alunos conheceram toda a estrutura da sede da Rede Vida de Televisão em São José do Rio Preto. O grupo visitou a área técnica, percorrendo as salas e tirando dúvidas sobre os diferentes setores envolvidos na área de telejornalismo. Os estudantes estiveram também na redação, acompanhando o processo de produção de notícias e gerenciamento de conteúdo para a internet. Na área externa, viram as antenas. Os estúdios puderam conhecer de perto os espaços de gravação dos telejornais. Todo o aprendizado da visita será utilizado em sala de aula para o desenvolvimento de projeto escolar. Esse ano, o tema do nosso projeto é rádio, TV e cinema. E aí, os primeiros anos do ensino fundamental vão trabalhar a parte da TV. E o quinto ano, que são as crianças que vieram até aqui, eles estão trabalhando sobre o telejornalismo. E aí, com isso, a gente quis que eles conhecessem como que funciona um estúdio para trazer eles para a realidade mesmo, para facilitar o entendimento do projeto. Os estudantes encerraram a visita à sede da Rede Vida de Televisão Conhecendo o Santuário da Vida, onde são transmitidas diariamente missas ao vivo para todo o Brasil.